E aí galerinha, vamos lá então para a questão de número 9. Retículo cristalino é um arranjo simétrico de íons que formam substâncias sólidas cristalinas. A forma do retículo cristalino define a forma do cristal da substância. Bom, então já falamos com vocês muito sobre retículo cristalino. Ela é uma forma simétrica, uma forma geométrica. Ele pode ter o formato de um cubo, de um cilindro, de um hexágono. Vários formatos geométricos bem definidos. Aqui nós temos para você alguns exemplos. Nós temos aqui o sulfato de cobre, temos o dicromato de potássio, o sulfato de níquel, o cloreto de sódio e o cromato de potássio. Todos compostos iônicos e todos com seu retículo cristalino, que vai dar... Ele é microscópico, mas ele dá essa imagem macroscópica aqui de cristais também. Ok? Bom, a alternativa que mostra a figura de um retículo cristalino é... Olha só essa primeira aqui. Isso aqui é um retículo cristalino? Não, ele não tem uma forma geométrica definida. Parece alguma coisa assim, meio desengonçado, meio assim, sem uma definição geométrica. Então, não pode ser um retículo cristalino. Nós temos aqui também... O de baixo, olha só esse desenho. Também não é um retículo cristalino. Não é um cubo, não é uma... Não tem um formato geométrico definido. Perfeito? Então, passando aqui para a próxima. E essa daqui? É um cubo, né? Bem organizadinho, retinho, bem definido geometricamente. Então, esse aqui é o retículo cristalino. É a letra C. Vamos ver as outras aqui. A letra D aqui também não está bem definido. E a letra E também da mesma forma. Ok? Isso aqui é uma rede, mas não é um retículo cristalino. Não é um cubo, não é um cilindro, não é uma pirâmide. É uma rede, uma malha. Parece de uma camada só. A gente observa uma outra importância. É que os retículos cristalinos têm uma aparência 3D. Bem definida. Perfeito? Então, na 9 aqui é a letra C. Valeu, um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Amém.